Música Pode ficar à vontade. Eu vou anotando aqui a bebida de vocês? Não. Qual a sua bebida? Uma coca. Coca? Da senhora? Eu quero uma água mineral com gás. Uma água mineral com gás. Da senhora com limão e gelo? Pode ser. Limão e gelo? O que você vai comer? Você vai comer o que? Eu não queria um refrigerante mesmo. Não rende calor. Já escolheram? O que foi? Nem. Nem tá nos ouvindo. Ai meu Deus! Eu tô com quatro com as duas viu? Acredito! Gente, o que é isso? Eu tô com as uma coisa dessas. Algum problema senhora? Não, imagina. Nenhum. Você tá sentindo bem? Toda pessoa de perto de mim fazendo um favor? Senhora? Você tá me irritando já. Eu tô irritando a senhora? Por quê? Porque tá. Qual que é o problema senhora? Eu vou meter a mão em você já já. Por quê? Porque você acha as coisas? Cada uma viu? Ah, isso aqui? Senhora me desculpa. É que isso daqui é um brinde da casa. Isso aqui é um brinde da casa. E todo mundo aqui sabia. É. Nós costumamos dar uma rosa. A sugestão da casa hoje, nós queremos um prato do Tupi, que é uma... É um souvenir. Toda pessoa que vem almoçar aqui, a gente dá uma rosa. Tô saindo. Eu vim apapaiar ela. Não tô entendendo nada. O que? A senhora vai sair? A senhora vai sair por quê? Pra não sair essa moça. Hã? Alguma coisa perturba a senhora? Não, não. Não? Ah, então tudo bem. Antes da senhora sai, eu vou dar o brinde da casa, que é uma flor, né? Isso aqui é um brinde que nós damos pras pessoas que vêm almoçar aqui. Da senhora do morango. Abacaxi pra senhora, né? É o meu abacaxi. Sélia. Uh! Sélia. Moço, você vai preparar o suco e vai tomar um banho gelado antes, né? O que que foi, minha senhora? Só tá olhando assim, só tá me deixando encabulado. É que eu não consigo olhar. É? Eu não consigo pensar nessa situação que você está aí. Só tá olhando o quê? O seu estado emocional. Meu estado emocional. É. Tá certo. Na verdade, isso daqui é um brinde da casa que eu preparei pra senhora. Com todo o carinho. E essa é minha mão que estava segurando a rosa. Você vai apanhar! Não! Você vai apanhar! Não! Não, não! Mas ela que o fora... É... O suco pra você de? Laranja. Laranja. Também. Pra senhora? Ui! 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 Que louco! Que que foi, senhora? A senhora vai querer o quê? Pra beber? Hã? Suco de laranja também. Suco de laranja também. Hum... Mes única. Algum problema senhora? Não, não, não. Olha, o pato no tucupi é uma excelente pedida, viu? Inclusive é afrodisíaco, eu falei para a senhora, né? Eu estou vendo. Você está vendo que é afrodisíaco? Hoje, olha, eu comi esse prato e realmente é uma delícia. É uma delícia, viu? É de tu, é? Senhora? É de tu? Não, é de Belém. O que a senhora vai querer mesmo? Moço, o que é isso, moço? Isso o quê? Olha isso. Ah, me desculpa, me desculpa. Sabe o que é isso? Isso aqui é um presente, é um brinde da casa. Ai, que mergulho. Olha quando a pessoa vem aqui pela primeira vez. Eu estou fazendo mal aqui. Por causa de uma rosa? Eu vou explicar para a senhora. Todo mundo sabia. Todo mundo aqui sabia, inclusive amiga da senhora. Ela que é culpada, ela que é culpada com a senhora. Ah, eu não estou de mal.